Boa noite. Boa tarde. Boa noite para mim, boa tarde para vocês. Vai até tarde hoje, não é? Pois é. Eu estava agora assistindo a posse da nova diretora de Hogwarts. Aquilo parece Harry Potter, a roupinha dos ministros. É um negócio engraçado. Nós temos umas formalidades. Eu acho assim, as formalidades deviam ser totais. Mas como a gente é esculachado, quando tem alguma formalidade, fica meio ridículo, né? É, porque as pessoas não se sentem à vontade, né? Não se sentem à vontade. Não é uma corte inglesa. A gente não sabe nem pronome de tratamento. É, mas a gente não sabe nem pronome de tratamento. Então, ficam usando o liê quando não é liê, pronome indireto, enfim. Agora, eu olhei. A gente está cobrindo lá o Diego e tudo mais. A gente também fez algumas coisas. Eu. O que o Caetano Veloso está fazendo no SPF? Não toque de informalidade. Mas não é questão de... É um toque de informalidade. Mas, sabe, tem uma deselegância aí que é inacreditável, que é com o Temer, né? O cara vai, aparece com fora Temer. Vai à França, acho que ele estava na França, ele disse que fora Temer, era a mais legal frase atualmente do português. Porra, não chama o sujeito. É um negócio. Isso não é pacificação nacional, isso é esculacho. É, esculacho, sim. Se bem que o Caetano Veloso vai estar... Vai para o lado do Temer, correndo, então... Talvez já tenha até ido, né? A gente não sabe. Talvez hoje... Bom, esse é o fato... Você citou justamente o ridículo dessa formalidade toda e, ao mesmo tempo, tem a promiscuidade mais absoluta que você tem ali assistindo com funções institucionais, R$ 300,00 da Lava Jato. Pois é, entre os quais o Lula, né? Quer dizer, é convidado. Tudo bem que ele é ex-presidente, mas, sabe... Bom, aí também a falta de Simancol é do Lula, né? Não existe realmente o Brasil em termos de... Então, você disse que ele está tentando dar um ar de figura institucional. É, enquanto a Judite lá de Curitiba está cortando a cabeça dele. É, lógico. Então, é... Esse negócio do Bunlai, desse empréstimo de R$ 12 milhões, do Banco Charrin, isso vai quebrar a cara dele, assim como o Sítio, assim como o Triplex, assim como o Itaquerão. Todas essas coisas que estão se acumulando, os nossos leitores impacientes continuam dizendo mas ele ainda não foi preso, ele ainda não foi... Não, mas ele será preso. Então, não é uma questão. Ele será condenado. O Lula está fora do jogo político. O Lula já era. É preciso, obviamente, levar até o fim esse processo. E é isso que foi feito. A gente confia na Lava Jato, a gente confia no Sérgio Moro. Nós sabemos que eles estão buscando indícios para ter um caso, um processo mortal para o Lula, quer dizer, que é o que ele merece. Eles sabem que o Lula foi o chefão do Petrolão. Então, isso é todo um processo que está se concluindo da melhor maneira possível para o país. Outro dia, eu encontrei um senhor, não vou dizer mais rapaz, nós somos senhores, que veio me cumprimentar pelo trabalho do Antagonista, pelo nosso trabalho. E como sempre... Como sempre não? Eu estou sendo chato. Alguns dos leitores que fazem isso, que nos cumprimentam, dizem assim, ah, mas eu posso fazer uma crítica? Aí você, evidentemente, diz que sim. Embora, pessoal, ninguém goste de crítica, a gente também não gosta, mas tudo bem, a gente ouve. Mas ele falou, ah, não, sabe o que? Alguns amigos disseram, dizendo que o Antagonista é aquele side-sindu, agora vai, porque a gente está toda hora denunciando que o Lula vai... Cadê? Que o Lula vai ser processado. A única pergunta que eu fiz a ele foi, mas não está indo? O fato é que está indo, quer dizer, já houve o impeachment, o PT praticamente acabou como partido. O Lula já foi indiciado numa das acusações em relação ao triplex, juntamente com a Marisa Letícia. A coisa está se fechando, o cerco está se fechando em Curitiba. Vindo novos relatores. Novos relatores. Está indo, pessoal. É óbvio que o que a gente fala é o que está acontecendo. Agendar o cronograma. Não é que a gente diga que ele vai ser preso ou mais. Agendar o cronograma das acusações, das denúncias contra ele. Ele será denunciado pela Lava Jato até o fim do mês, no caso do triplex, e dos containers. Depois ele vai ser pelo apartamento, pelo sítio, desculpa. Será pela empresa de palestras. Nós dissemos que ele está sendo denunciado também pelo estádio do Corinthians. Todas essas coisas... A obstrução à justiça, o tráfico de influência. Então, assim, essas coisas não estão acontecendo. Exatamente. A gente dá notícia. A gente dá notícia na medida em que ela chega. Eu, por exemplo, dei agora a história... Nós até tínhamos conversado um pouco antes sobre a história. A PGR rasgou a delação do Leopinho em Brasília. E nos parece uma tese razoável de que, bom, rasgou, já não fez muito mal em rasgar, mas rasgou e sobrou o Lula. E o Lula, a Lava Jato em Curitiba pegou o Lula, que era o cara sem foro privilegiado. Se rasgou para proteger, se rasgou para postergar as acusações contra outros grandalhões, outros graúdas, é uma possibilidade. Agora, entregou. Aí, é curioso. você foi lá, faça o posto e tal, põe a ilustração do Caravaggio e tal. Tem gente que não entende. Ah, mas vocês estão protegendo o Janot. A gente está dizendo o contrário. É o Janot, que o Janot, ao rasgar, entregou o Lula, só o Lula, à Curitiba. Para ser completamente justos, o próprio Janot reconheceu, embora ele tenha jogado a culpa no STF, o próprio Janot reconheceu que a justiça em Brasília não funciona. Ele disse que o Foro Privilegiado tem que acabar, que o STF não é um tribunal para seguir os processos. E, na prática, ele disse que dali não vai sair nada. Pode ser até, vai saber o que passou pela cabeça. Eu acho que a Ana Janot é um, a gente já disse assim, ora é uma coisa, ora é outra, mas pode também ter passado pela cabeça dele. isso. Agora, o fato é que o bicho está pegando para o Lula, ele já pegou. Nós sabemos que a Ana não trabalha para o Lula. Sobre isso, não há a menor dúvida. Ele pode fazer em algum momento algo que tenha beneficiado o Lula, em outros momentos toma medidas que prejudicam o Lula e a coisa vai adiante. Como nós temos o poder da verdade, das investigações, da verdade, da PF, de todos os procuradores que estão atrás dessa história. É tudo tão grande. Mesmo essa patetice da Veja desse domingo, o novo xodó dos petistas, colocando na capa a frase infeliz do Medino Osório de que o governo quer abafar a Lava Jato, claro que quer, mas não vai. Não vai. Essa é a história do... Não vai. O Janot já quis. Eu acho, eu volto a dizer, que o impeachment, ele deixou mais à vontade todos os investigadores, de todos os, eu diria até de todas as instâncias, para pegar o Lula, porque não tem mais poder, né, gente? Então é assim que... E por que caiu o braço direito do Teori? Por que caiu a vice-procuradora do Janot? Na verdade, porque eles se entregaram dessa maneira. Claro. Porque tudo indica que eram eles os que protegiam de fato o Lula, ali dentro. Pelo menos eram forças bastante fortes. Tanto na relatoria da Lava Jato, quanto dentro da PGR. Eram os números dois. E teve um movimento aí que a gente precisa prestar atenção, porque também é assim, é um movimento... que tem o seu lado bom, mas também pode ter o seu lado ruim. O novo número dois do Janot, a gente até deu que ele poderia ser, o Bonifácio de Andrada, é um cara muito ligado ao Oeste. Quer dizer, não é petista, mas também é ligado demais ao Oeste. Então eu não sei até que ponto isso vai interferir no trabalho dele. Mas o que eu quero dizer é que o manto de proteção do Lula desmoronou. Desmoronou. Existe demais. Entendeu? Não existe. Então, assim... Desmoronou. E os delatores, os empreiteiros, eles perceberam... A gente já publicou isso e eu sei, porque eu conversei com pessoas que me disseram isso, pessoas nas quais eu confio 100%, que havia, até o ano passado, um temor enorme de denunciar o Lula, de delatar o Lula. Claro. ele podia sempre voltar ao poder e, nesse momento, ele poderia se tornar extremamente perigoso para as pessoas. Então havia medo, terror dessa possibilidade de um retorno do Lula. À medida em que isso se afasta, essas pessoas pensam no próprio interesse. É isso que eu estou dizendo. O Lula não tem mais perspectiva de poder, né? Então não tem mais perspectiva de poder. E esse outro fato que era o terror das pessoas. Ele tinha um terror da possibilidade de ter o Lula de novo na presidência jogando todo o arsenal de que esporia em cima desses grandes empreiteiros. Agora vamos puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. Ei, você, a gente nunca teve medo desse cara, né? Não. A gente nunca teve medo. Talvez seja até uma certa irresponsabilidade da minha parte, da sua, mas a gente nunca teve. Nunca teve medo. medo dele, a gente pegou de todo jeito, a gente contribuiu com tudo o que aconteceu com ele, com atraso, infelizmente, não na hora certa, que devia ter acontecido muito antes. Mas, poxa, a gente nunca teve medo dele. Mas você sabe que eu acho, eu acho que talvez a gente tenha um pegado, Lula, no momento certo, no momento do escândalo certo. do Petrolão que destruiu a Petrobras. O Mensalão ainda ficava muito no terreno só da política. A tese do Caixa 2 estava vencendo. Aí a política era assim mesmo, precisava ser comprada. Talvez o Lula, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Lula talvez saísse com uma absolvição. Aliás, ele foi absolvido. A verdade é que ele foi absolvido pelos eleitores. Não, não absolvido, mas, de certa forma, perdoado politicamente, não criminalmente, no Mensalão. Com o Petrolão, não, é grana, é dinheiro, é cozinha kitchens, é sítio, é aviãozinho, é o Debrecht, para lá e para cá, o AES. Quer dizer, ali eu acho que foi bom e a carga simbólica do Itaquerão... Do Itaquerão, o Itaquerão tem uma carga simbólica devastadora, porque é Corinthians, é Copa do Mundo, é uma coisa que junta tudo que... Todas as mentiras que ele contou a vida inteira reunidas num caso só. Então, a coisa explode de uma maneira tão humilhante nessa figurinha e a gente nunca teve medo e nunca terá, então é bom que ele tenha medo da gente. Deve ter, deve ter, senão não estaria processando a gente. Nos acusando de associação criminosa? É, eu acho que ele tem medo da gente. Talvez. Ele tem medo de jornalista, de jornalista que fala a verdade. Ele tem medo. Não processou todos os jornalistas, não. Mas ele processou um monte, também não vamos ser... vamos ser injustos com alguns, né? Tem um monte de jornalista processado por ele, né? Mas ele está lá com a gravata, aquela gravata com as cores do Brasil, eu acho legal, né? O Lula ainda acredita em simbolismo de gravata, né? É um negócio tão estúpido. Coisa de marqueteiro, né? Não tem... É, de marqueteiro barato, né? Barato, negócio... Enfim. Bom, é isso aí, né? Vamos ver o Cunha, o Cunha, essa história melancólica, quer dizer, de um cara que foi determinante, mas que está aí, né? Feito um carrapato. É. Mas eu acho que eu tendo a crer que se ele não renunciar para adiar mais a confusão, para eu pôr a confusão mais adiante, eu acho que ele está de fato caçado... É, ele é mais ou menos um fantasma, né? Eu confesso que eu sigo... É chato falar sobre isso, mas é razão. O curso para que ele seja caçado, mas de fato, de fato, a importância dele neste momento para a vida nacional é relativa. Mas você sabe que é segura a pauta lá, né? Se ele delatar, ele tem uma importância... É, mas fica segurando um pouco os trabalhos no Congresso. É ótimo que ele seja acompanhado. Nós, a gente fala a mesma coisa, seria melhor que o Renan Calheiros fosse embora neste momento para a vida nacional. Mas, de qualquer maneira, eu tento me interessar, eu vou me interessar, amanhã eu vou ler tudo o que vocês escreverem hoje à noite, mas a minha carga de entusiasmo é limitada, nesse caso. Não, Cunha também não tem o mesmo entusiasmo também, mas, enfim, é uma questão aí que está posta, né? Vamos seguir. Prefiro o Marcos Valério. Ah, bom, esses daí vão dar muito samba. Vão dar grandes alegrias. Vão, vão. E grandes tristezas também. Não para nós. Bom, abração. Não para nós. Abração, tchau.